Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pablo, sejam muito bem vindos Hoje eu vou estar fazendo um comparativo aqui entre duas fontes Eu comprei uma fonte nova, como eu postei no último vídeo Comprei uma XPG Bronze de 650W Eu utilizava um EVGA de 500W Selo White, não era bronze Mas era uma fonte muito boa, ela estava muito velha já Eu peguei ela usada, queimada, eu consertei ela e usei ela já tem tipo quase 4 anos E eu troquei o setup todo novo Eu percebi que estava dando umas falhas aqui Eu imaginei que fosse questão de energia E eu resolvi trocar a fonte, por segurança Então o que eu fiz? Eu gravei, antes de eu instalar a fonte nova Eu gravei um teste do Fortnite aqui Com tudo em overclock, a placa de vídeo em modo de overclock Processador em modo extremo Coloquei os gráficos no alto aqui no Fortnite Como eu vou estar mostrando para vocês E eu gravei umas plays, depois eu instalei a fonte nova E fiz os testes Falando de números, não mudou o FPS Não mudou tanto o framerate em números Porque ele oscila demais Porém, eu senti que ficou mais leve Nesse modo aqui, o pesado como está Eu percebi que o framerate ficou melhor E a linha do framerate ficou um pouquinho mais lisa Dá para perceber isso Então vocês vão reparar Vou estar deixando os videozinhos Vou fazer um take de edição aqui bem rápido Em duas telas, depois eu vou deixar separado Vou deixar uma playzinha aqui Na de 500 watts Depois eu vou deixar aí na play Na fonte de 600 watts Beleza? E de agora em diante no canal Vai ser a fonte nova e 650 watts da XPG Beleza? Quer ver a minha fonte da XPG? Assiste o último vídeo que eu postei Ele deve aparecer aí no final desse vídeo para vocês Beleza? Se você não é inscrito, estou te convidando a se inscrever no canal Seja muito bem-vindo quem se inscreveu a pouco Se você não tem nenhum apoiador Eu estou te convidando a me apoiar na loja da Epic Games Meu código é PABLODIONIZ É muito fácil de colocar Você vai me ajudar demais, cara Então vamos lá Espero que vocês gostem do vídeo E vambora para o 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 vídeo